Na terça-feira, dia 15, aconteceu o segundo encontro do projeto Conexões Femininas, realizado no Centro de Convivência. O projeto é vinculado com o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias, o PEAF, e possibilita um espaço de reflexão sobre a realidade social das mulheres participantes, de modo potencializar a sua autonomia, protagonismo e também o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a função protetiva das famílias. O projeto conta com oito mulheres, que vão se reunir todas as terças-feiras, pelos próximos três meses, e irão desenvolver várias oficinas. Nesse encontro, foi a oficina de artesanato, com a criação de bonecas. A assistente social Roberta Carina Teixeira falou sobre esse segundo encontro do projeto Conexões Femininas. Boa tarde, Roberto. Então, nós nos reunimos pela segunda vez com as mulheres, são oito mulheres que nós selecionamos lá pela Proteção Social Especial, e nesse momento a gente trabalhou com elas a questão da união do grupo, do fortalecimento do grupo, da importância da participação efetiva, porque a gente entende assim, onde uma cresce, todas crescem e evoluem junto. Então, esse projeto, que é o Conexões Femininas, ele vai acontecer durante três meses, sempre na terça-feira, no período da tarde, da uma e meia às quatro e meia. Hoje, além da reflexão, elas iniciaram uma oficina, elas foram para a parte prática, elas começaram uma oficina de boneca, onde elas vão fazer uma boneca personalizada. Elas vão construir a boneca com o seu próprio rosto, com a sua própria roupa, então, será personalizada. Então, a oficina em si, ela tem o objetivo também de meio, de transformar essas mulheres, de transformar a vida delas, de fazê-las olharem de forma diferente para o eu, para o outro, para a família, para a comunidade, a partir ali da oficina. Roberta, esse projeto conta hoje com quantas integrantes tem nesse projeto? São oito mulheres, são mulheres atendidas lá pela Proteção Social Especial, Então, são mulheres que, de uma forma especial, a gente quer que elas se fortaleçam no eu delas e também na função protetiva da família, né? Dos filhos e de toda a família e comunidade. Esses encontros acontecem semanalmente e também tem um período para que esses encontros irão acontecer também. Isso, semanalmente a gente optou por um ciclo, né? Esse projeto vai acontecer durante três meses, então, semanalmente, nas terças-feiras, elas vão se encontrar no Centro de Convivência. Então, a equipe aqui do Centro de Convivência, a Drimone, que é a coordenadora, e toda a equipe dela, a Silvânia, a Fátima e a Ednalva, estão nos auxiliando na execução desse projeto. Hoje, a Proteção Social Especial acontece ali, o espaço, a sede dela é na frente do Colégio Carlos Argemiro, ali, então, a gente atende as famílias de uma forma toda especial, enfim, mas a gente não conta com o espaço adequado. Então, o Centro de Convivência é o nosso parceiro, tem um espaço bacana, tem uma equipe legal para a gente fazer acontecer aí os nossos projetos. Roberto, agora, em relação a tudo isso, o que mais importa, o mais importante, é ver essa interação do pessoal. A gente vê que as famílias, né, aqui do município, têm bastante função, estão sempre interagindo, e isso, logicamente, para vocês, da Assistente Social, é algo gratificante também. Isso, a gente agora está num período complicado por conta do Covid, algumas mulheres hoje não puderam vir, né, porque estão isoladas e tal, a gente está tomando todos os cuidados, né, mas é muito importante, sim, é importante para a gente, né, a gente se sente, né, é gratificante, mas é muito mais importante para elas, né, para elas poderem olhar um pouquinho para elas, olhar para a família delas, e ver que existe toda uma rede de apoio para elas, né, para elas não se sentirem sozinhas. Então, a gente está com bastante expectativa em relação a esse projeto Conexões Femininas. A professora Edinalva Ruth Schmidt aplicou a aula de artesanato para as mulheres e falou sobre essa interação das participantes e também sobre a expectativa desses encontros. Sim, hoje iniciamos, então, a paneca em feltro personalizada, com as características de cada uma, né, elas, então, vieram para o projeto hoje, iniciamos, não vamos terminar hoje, né, mas vamos trabalhar toda essa questão, já trabalhando também a autoestima, né, para elas estarem, elas mesmas se olhando, se vendo como que, o que pode ser mudado, né. Quanto tempo você trabalha já com essa, com essa questão de artesanato já, nesses projetos sociais? Então, já estou há quase 10 anos aí nessa, nessa caminhada, né, dos projetos e pela prefeitura, né, já esse tempo aí. Já nesse encontro, qual a experiência que você teve já de ter contato com essas mulheres, qual a experiência que fica para essa retomada desse projeto? Então, elas vieram bem animada, né, e já estão, até tiramos as fotos, todas já vieram bem produzidas para isso, e estão gostando, está bastante expectativa boa para isso. Essas bonecas, depois de prontas, vai ser uma recordação para elas guardarem daquilo que estão fazendo? Isso, aí elas vão levar para as suas casas e vão estar aguardando uma lembrança, uma recordação, um aprendizado. Conversava com a Roberta, o que é interessante, Edna Alva, é realmente essa interação das mulheres, de elas ver o mundo diferente, de uma forma diferente, e ver que vale a pena estar nesse meio, e esse projeto vem para mostrar isso para as mulheres também. Isso, o artesanato, ele é uma terapia, né, então ele vem trabalhar com elas essa questão, que às vezes a gente pensa ser tão diferente uma da outra, e na realidade todo mundo chega no mesmo lugar e conversa, e então vê que não é diferente, né, nada é, só muda às vezes a casa, a família, todo mundo, né, tem uma parte assim que se toca uma com a outra. Com informações, Roberto Munarito.